A programação do Festival de Música de Santa Catarina leva música erudita para diversos públicos. Além dos conceitos dentro do Centro Cultural, outros lugares, como o Lar das Flores, recebem os alunos, que tocam peças ensaiadas durante o festival. Segundo a organização, são mais de 80 apresentações, que passam por igrejas, escolas, hospitais e pelo presídio. Isso tudo para que os acordes do FEMUSC cheguem ao maior número de pessoas. Para o argentino Sebastián Frazon, o festival oferece a chance para os músicos compartilharem a sua cultura com um grande público. Eu sou de Buenos Aires, me gusta muito a música clássica, mas também o tango. E me encanta poder compartilhar também minhas experiências e a música argentina com gente de Brasil, de Chile. Fã de música clássica, Helena de Bernardo aguardou um momento com ansiosidade. Em nove anos no ar, acompanhou cada apresentação do FEMUSC. Sempre, sempre, aprendi violino, aprendi flauta, tocava um pouco de piano e cantava muito. Sempre, uma vez até três, em três corais simultaneamente. De tanto que eu gostava de cantar. Todo o grupo se preparou especialmente para o encontro com os músicos. E acompanhou com atenção a leveza de cada acorde de piano, violoncelo, violino e trompete. Quando a senhora soube que ia ter a apresentação, a senhora se arrumou especialmente para vir aqui? É geral isso, todo mundo se arruma, porque é um momento especial para nós, né? Quando vem um grupo se apresentar. E a gente tem uma expectativa muito boa, porque de uma forma geral, todos aqui gostam de música, né? Então é um momento especial, é uma hora que a gente vai se arrumar para receber, né? Com muito prazer, as pessoas que vêm aqui trazer a sua música. O FEMUSC, bem como a sua programação, segue até o dia 1º de fevereiro. Todos os detalhes sobre o festival podem ser acompanhados pelo site www.femusc.com.br E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL